Oi gente, mais uma resenha. Eu sei que eu tô com a mesma roupa da última resenha, mas é porque tem que aproveitar a inspiração. Hoje eu vou falar do livro que eu tava muito empolgada pra ler há vários meses. A lição de anatomia do temível doutor Luisson, do Enéas Tavares. Esse foi o ganhador do concurso Fantasy da Casa da Palavra, da Leia. E é um romance steampunk. É um romance steampunk, aqui tá o subtítulo, o primeiro título dele, que se chama Brasiliana Steampunk. Eu tive a chance de conhecer o Enéas, a bienal do livro. Ele passou lá no estande, ele fez uma sessão de autógrafos. E ele é muito simpático, ele foi super empolgado pra discutir o livro. Eu tenho aqui um bóton também, do Brasiliana Steampunk, muito fofinho, muita gente queria o bóton. O livro se passa no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre dos Amantes, em 1911, quando o doutor Antoine Luisson, um médico muito renomado da sociedade, classe alta, tá sendo acusado de ser assassino de várias pessoas, várias pessoas da classe alta também. E a gente tem o Isaías Caminha, que é um escrivão, que vai até o doutor Luisson pra entrevistá-lo, pra conhecer mais o caso, fazer uma reportagem pro jornal dele no Rio de Janeiro. Só que quanto mais o Isaías vai conhecendo as histórias e as pessoas ao redor dessa história, ele vai percebendo que o doutor Luisson é uma pessoa admirável, assim, se não fosse um assassino. Ele começa a ter meio que conflito interno com a opinião dele a respeito disso tudo, porque por um lado, o cara é genial e inteligente e refinado e sabe muito das coisas e parece muito íntegro, só que ele também é um assassino de várias pessoas de uma forma muito brutal. Ah, deixa eu mostrar que tá autografado. Fofinho, autografou pra mim. A gente tem logo no começo um mapa de Porto Alegre dos Amantes, explicando todos os locais essenciais pra história. A gente tem uma nota sobre a grafia. Ele usou a grafia de 1911, então no caso aqui, grafia é com PH, e algumas palavras com acento e com PH. Outra coisa super interessante aqui no início, a gente tem os personagens da literatura brasileira. A gente tem a Pombinha do Curtiço, a Rita Baiana do Curtiço. Tem personagens do Machado de Assis, se não me engano é o Bacamarte, que é alienista. Tem vários personagens adaptados pra esse romance. Todos esses personagens são muito interessantes. Alguns deles eu já conhecia das histórias que eu tinha lido da literatura brasileira, outros não conhecia, mas agora eu quero muito ler pra fazer essa comparação. É, gente, na boa, eu tenho muito orgulho de falar que esse livro é genial. Os Enrolados e Eventos é muito bom, a gente fica muito fascinado pra ler o próximo capítulo e ver a próxima opinião. O livro é separado em várias partes e cada parte é um tipo de escrita. No começo a gente tem o relato do Isaías em formato de carta, depois a gente tem os relatórios da polícia, a gente tem as gravações pessoais de alguns personagens e cartas que eles mandavam uns pros outros. Então a gente tem o mesmo momento contado de várias perspectivas, algumas avançam mais, algumas ficam mais pra trás. Mas tudo se encaixa de uma forma muito precisa e de uma forma que funciona muito bem. Achei a leitura muito dinâmica, ele escreve de uma forma quase que poética, porque eu queria que o lado steampunk fosse mais explorado. A gente tem a presença de robôs, dos dirigíveis e outras coisas, mas eu queria ver mais ação com o steampunk. Eu vi que ele é muito presente, que ele até puxa um pouco da história brasileira com a revolução steampunk acontecendo, então ele meio que reconta isso. E isso é muito legal, dá esse background pros leitores pra entenderem como que o Brasil ficou retrofuturístico. O Dr. Louis Swan, claro, é o foco da história e ele é um personagem... Nossa! Ele é um personagem que vai te impressionar de várias formas. Ele é vilão e não é, ele é bom e não é, ele é assassino e não é. Nossa, é muito interessante, é muito legal mesmo. Eu infelizmente só marquei duas citações vinhas aqui dele, mas na verdade tinha várias outras que eu queria marcar. É porque eu ia lendo tanto e não queria perder o ritmo que eu acabei não marcando. Então eu vou ter que dar uma relida, vou ter que dar uma olhada pra pegar umas citações legais. É uma história muito legal, tem ação, tem romance, tem drama. E é muito bom ver brasileiros fazendo esse sucesso todo, escrevendo essas obras-primas, que eu tomara que sejam mais reconhecidas ainda. Fica aqui a minha recomendação, a lição de anatomia do Temível Dr. Luisson, do Enéas Tavares. Agora o Enéas tem um Twitter também, eu vou deixar o link do Twitter dele aqui embaixo, quem quiser falar com ele, ele é super simpático e super aberto pra falar com qualquer pessoa sobre o livro. Vou deixar os links de compra também aqui embaixo pra quem ficou interessado no livro. Do e-book também, da Amazon, se alguém quiser. E é isso aí, muito feliz de finalmente estar fazendo a resenha dele, porque merece. E eu espero que vocês gostem também da leitura o tanto que eu gostei. Vou ficar por aqui, se inscrevam no canal, deixem comentários se vocês já leram ou querem ler. Se vocês tiverem alguma recomendação de livros de steampunk também, por favor, deixem aqui embaixo, porque eu gostei muito do tema, quero ler mais sobre o assunto. E apertem no joinha aqui embaixo pra ajudar. E é isso aí, um beijo pra vocês. Tchau!